O que é o governo de Minas Gerais? Aliás, ele acaba de deixar o Palácio da Liberdade com o maior índice de aprovação que um governador de Minas Gerais já obteve. Convido ao palco o governador Aécio Neves. O que é o governo de Minas Gerais? No final de dezembro do ano passado, declarei-me não mais pré-candidato do PSDB. Eu dava o primeiro claro sinal de que estaria ao seu lado o governador José Serra, porque acima de projetos pessoais legítimos que sejam, está o interesse maior de construirmos um Brasil diferente. Saibamos que o PSDB e seus aliados estão sim preparados para o debate sobre o futuro desse país. Estamos preparados para o debate sobre o presente. Mas se quiserem, como alguns têm dito, vamos também discutir e debater o nosso passado, porque não há nada que nos envergonhe. Companheiros e companheiras, ao contrário do que alguns querem permanentemente fazer crer, o Brasil não foi descoberto em 2003. Os avanços que hoje ocorrem, e eu reconheço no Brasil, vieram a partir da luta e do trabalho de muitos democratas que hoje estão aqui participando desse ato. Ao PT, partido com o qual disputaremos principalmente essas eleições, também não é lícito julgar que a sua história se resume aos oito anos de governo do presidente Lula. A história do PT vem de longe, e vamos, portanto, a esse debate, porque se o Brasil é hoje, um Brasil melhor. Foi porque em 1985, ainda sem fundarmos o PSDB, todos que estamos aqui estivemos ao lado do presidente Tancredo Neves, para reconstruirmos a democracia do SPT. Eles não. A ele negaram o seu voto, porque o projeto partidário para eles era e sempre foi prioritário. Passou-se o tempo. Um presidente foi afastado do governo por impeachment. O Brasil, ainda fragilizado na sua terra, democracia, assume o governo um grande brasileiro, meu ilustre conterrâneo Itamar Franco, que convocava as forças de bem desse país para que lhe dessem sustentação naquele processo de transição. Se lembra bem o presidente Fernando Henrique, nosso maior líder? Nós estivemos lá ao lado do presidente Itamar. Eles, mais uma vez, não, porque o projeto partidário sempre foi prioritário. O tempo passou. Veio o governo do presidente Fernando Henrique. E aí, a mais fecunda e profunda transformação na vida dos brasileiros e, principalmente, dos brasileiros mais pobres, que foi o plano real com o fim da inflação. Nós estivemos lá ao seu lado garantindo a estabilidade da economia. Eles, mais uma vez, não negaram o seu voto à estabilidade econômica. Me lembro, presidente Fernando Henrique, da luta, do trabalho, da obstinação de dona Ruth Cardoso ao construir uma nova proposta de transferência de renda para os mais pobres, partindo absolutamente do nada, criando cadastros que não existiam, o início dos programas de transferência de renda, que tiveram o nosso apoio, mas o deles não, porque não era deles a proposta. É preciso que nós possamos visitar a fundo a nossa história, porque é a partir do conhecimento da nossa história que os brasileiros vão escolher o seu futuro. E eu quero aqui, de público, frente a frente aos meus companheiros, reconhecer virtudes no presidente Lula, mas uma, uma acima de todas as outras. Ele manteve absolutamente inalterada a política econômica do governo FHC. teve a responsabilidade de avalizar aquilo que de bom foi feito nesse país. E é ele, mais do que ninguém, que avaliza o governo de vossa excelência. A partir deste dia de hoje, a sua voz será a nossa voz. Das montanhas de Minas ao nordeste desse país, ao sul ao centro-oeste ao norte, cada um de nós haverá de ecoar as suas propostas para dizer-nos de forma definitiva que queremos um governo que avance mais, que faça menos propaganda e que trabalhe, sim, não para que o governo esteja a serviço de um partido político, mas, ao contrário, os partidos políticos estejam a serviço de um país com a história que nós construímos e que nos credencia a dizermos que se o Brasil hoje é muito melhor, e ele é, é porque nós tivemos em todos os momentos a grandeza de colocar os interesses nacionais acima dos interesses individuais ou partidários e mesmo recentemente fizemos isso de público. Quero convidá-lo, governador José Serra, para que inicie a sua peregrinação pelas terras mineiras, para que os exemplos dos nossos grandes homens públicos possam inspirá-lo cada vez mais e as nossas montanhas de ferro possam lhe dar força para essa caminhada que não será fácil, mas será uma caminhada vitoriosa porque a seu lado estarão homens e mulheres que acreditam na administração pública não como instrumento de valorização de uma facção, mas como instrumento da realização dos anseios e dos sonhos de milhões de brasileiros. Com generosidade, com amor ao Brasil, até a vitória da decente do trabalho, até a vitória de José Serra, presidente da República. Obrigado.